Salve, salve rapaziada, vamos falar de Chelsea, Lukaku, Chelsea se abriu pra emprestar o Lukaku, inevitável que aconteceu, principalmente pós-Mitrovic ao Ilau, e a situação também é o empréstimo do André Santos, já tinha deixado o trecho gravado ontem, só vou aí colar as partes. Não sei se hoje vai ter pós-jogo do Luton, tá? Eu já tinha até prometido que não ia ter muitos pós-jogos e comecei a fazer, é inevitável, mas eu acho que não vai ter porque eu tenho que resolver uns problemas pessoais hoje à noite, eu não sei se vai ter, vou tentar ver o jogo, tentar, nem vou garantir ver o jogo, mas enfim. Ó, o Chelsea se abriu, deixa o like, se inscreve no canal, sempre esqueça, galerinha, compartilha, hein? Se eu peço, compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? É, eu só posso contar com vocês, e obviamente quem puder se torna membro, tem a opção aí pelo YouTube, que também tem a opção via Pix, valores na descrição, belezinha? Vamos lá, cara. Chelsea decidiu abrir o Lukaku a saída temporária, é, por uma saída temporária, ou seja, empréstimo, né? É, aí fala o Chelsea, os representantes do Lukaku estão trabalhando junto todo verão, por uma solução permanente, mas agora estão abertos a um empréstimo, mais obrigação, obviamente, né? E ou um empréstimo com um valor de empréstimo significante, né? Aquela coisa, você paga pelo empréstimo. Interesse da Juventus, Roma e Saúde Pro League, SPL aqui é Saúde Pro League. É, realmente, se ele abrir para emprestar, talvez algum time pequeno da Arábia Saudita possa pagar o salário dele e pagar um... Gente, é bom lembrar, tá? O Alpique Saudita, novamente eu explico, só são quatro times. Ao Arli, ao Nassar, ao Ilau e ao Etihad. São os times ali que estão sob o guarda-chuva da PIF, né? Que é que tem a grana. Quando o Mitrovic foi para o Alilau, fechou as oportunidades para o Lukaku, porque ele não vai para ser banco. Ao Ilau, Mitrovic, ao Nassar, Cristiano Ronaldo, ao Etihad e Benzema. Saiam uns rumores aí que o Benzema... Nada muito procedente até o momento. E o Al-Arli, o Firmino. Então, não tem vaga para ele lá. O Mitrovic indo para lá, fechou. E na Europa hoje, o salário dele já é alto. Você pagar um valor que satisfaça o Chelsea, que eu acho que o mínimo do mínimo seria 30 milhões de euros. Mas o salário dele é um pacote muito complicado. E quem é que vai pegar o Lukaku hoje? Bahia? O Barcelona não pode ter interesse por empréstimo. Aí você tem ali a Roma. A Roma tem um espaço para ele lá, mas como é que vai ser a questão salarial? A Juventus. A Juventus não pode pagar ele e o Vlahovic. O Vlahovic também não tem um salário alto. Padrões Juventus. Então, Real Madrid... Será que o Real Madrid vai entrar nessa briga final de janela? E quem sabe? Real Madrid diz que fechou para o mercado. Então, a piscina de lugares para o Lukaku está diminuindo. Principalmente em forma permanente, com bom valor para o Chelsea. Ele recusou a Arábia Saudita lá no... Ali que ferrou, né? Porque ali eu acho que poderia entrar uns 45, 50 milhões de euros por ele, mas ele não quis ir. No começo da janela, quis ficar na Europa. Aí é um... Não adianta o Chelsea fechar com a Arábia Saudita se o cara não quer ir, né? Enfim, ó. A Roma... Ó, o Lukaku... Pensa no cara indeciso que é o Lukaku. A gente está com raiva da Juventus, que chegou a um acordo com o jogador, mas não contratou ele por todo o verão. Ele está puto porque ele quer, se isso aqui for verdade. Porque a Juventus deixou muito clara. Qualquer chegada do Vlahovic se encaixava à venda... A chegada do Lukaku era condicional à venda do Vlahovic. Por isso que a Juventus tentava empurrar aquela troca com o Chelsea, com o Vlahovic. Eu não sei por que ele está com raiva. Se ele está com raiva, ele é bobão. Aí aqui a Roma parece que estão na parada. Né? A Roma... É... Por exemplo, o Abraham machucou o joelho. Eles pegaram agora o Asamon por empréstimo, mas o Asamon é um cara que na Alemanha não deu muito certo. Eu acho que se a Roma quer desafiar... Título muito difícil. Mas se a Roma quer desafiar G4, né? G4 na Itália, um cara como o Lukaku cairia muito bem, né? Né? Um cara que te dá garantias de gols, pelo menos na Itália, né? Então, o clube não espera colocar uma obrigação de compra. Aí eu acho difícil. A Roma era um time que teve que vender nessa janela. Você vê que a Roma pegou ali paredes baratinho, Renato Sanches por empréstimo. Você vê, a Roma teve que, por causa do fair play, ó, eles tiveram que vender, ó, Ibanez, Villar, Reynolds, Chuno Murodove, o Clive, o Volpato. E só conseguiram, ó, só indicar de graça, ao ar de graça. É um time que, por causa do fair play financeiro, fechou um pouco a torneira. E pegar o Lukaku realmente tem que ser por empréstimo. E duvido muito, duvido mesmo, que eles colocam algum tipo de obrigação. Eles podem colocar uma obrigação, mas talvez com, ah, se classificar pra G4, aí se classificar pra G4, a gente compra ele permanente, porque você ganha orçamento de Champions League, talvez seja uma solução que o Chelsea aceita. Eu acho que o Chelsea aceita isso. Se, ó, vamos pagar o salário dele, vamos te pagar aí 2 milhões de euros pelo empréstimo, 2, 3, e... 5, não sei. E se ele se classificar pra G4, a gente compra ele, né? Pode ser, entendeu? Aí também, ó, a Roma, parece que o Chelsea já tá conversando com o Lukaku, né? Pra ir pra Roma. Vamos ver, vamos ver, ó. O Chelsea também, o Xalobá, pode ser uma opção aí pro Bayern, né? Porque o Bayern tá tentando aí substituir o... Substituir... O Pavard, que tá acertado com a Inter, né? E o Pavard, o... E, cara, o Chelsea quer vender o Xalobá, porque você já tem, ó. Thiago Silva, Fofana pra todos os efeitos, Bardi Achille, Coyle, de Sassi. Já tem o Sá ainda pra se livrar, né? Nossa, o Sá aqui ainda tá aqui ainda. Prontos pra jogar? De Sassi, Coyle, Bardi Achille e Thiago Silva. Ou seja, na teoria, o Xalobá é o quinto homem. Talvez, com a lesão do Rhys James, mantenha o Xalobá pra cobrir a do gusto. Talvez. Mas se chegar uma proposta boa, eu acho que o Chelsea vende o Xalobá. É bom lembrar, né? O Chelsea não tem competição europeia, então o carregado do Chelsea é menor. Se chegar uma proposta boa, o Xalobá, 20, 20 a 30 milhões de euros ali. 25, mais uns bônus. Talvez seja esse range aí pelo Xalobá. Cara, quer queira, quer não, o Xalobá é um moleque de 24 anos, contrata até 2028, talvez um empréstimo faça magia com a opção de compra. É um moleque de 24 anos que tem um certo potencial, já se demonstrou, às vezes, muito competente no nível Premier League. O Xalobá tem mercado, entendeu? Tem mercado. agora vai ser o trecho aí do André Santos, tá? Fazer a André Santos aí emprestada para o Forrest, estava encerrando aqui as coisas do dia e saiu essa aí, ó. Depois que o Lávia chegou à minutagem e ia pro espaço. Tem a situação do Gotiuco que eu acho que também deve ser emprestado. Se você imaginar que o Chelsea deve trazer mais um jogador ofensivo, aí você tem ali Lávia, Enzo, Gallagher, Caicedo, tudo pro meio campo. É... A situação realmente não ia ter muita coisa ali, muito espaço pro André Santos e é melhor emprestar. O problema é emprestar pro Forrest. Eu, particularmente, não gostei. Eu acho que desenvolve muito pouco ele. Por exemplo, ele tinha a opção de ir pro Porto do Sérgio Conceição. Cara, faria muito bem pra ele jogar na mão do Sérgio Conceição. Né? Vai jogar no time que joga reativo, no contra-ataque, retrancado, linha baixa. é um time que é uma das piores postes de bola da Premier League e é o jeito do Steve Cooper jogar. Então, cara, não sei se vai agregar muito. O lado bom, ele vai ter uma minutagem dentro da Premier League e vai ganhar experiência, contato, ver se realmente a parte física dele é... pra melhorar e tudo mais. Ele deve ganhar essa experiência, esse impacto, né? Esse baque de realidade porque só tem 18, 19 anos o André Santos. Então, esse vai ser o lado bom, mas desenvolver o jogador, as características, o jeito de jogar, principalmente pro time que joga com poste de bola que é o Chelsea, linha alta, um jogo mais articulativo, poste de bola, ler o jogo, aprender o jogo, desenvolver, vai ser quase nada na minha humilde opinião. Entendeu? Eu acho que ele foi pro Forrest porque tem Danilo lá, tem uns brasileiros por lá, enfim, né? E, cara, tipo assim, estilo do time eu não gostei. Eu acho que ele teria opções mais interessantes pra ele aí, até pra desenvolver o jogo dele. Mas, tá indo pro Forrest, pelo menos vai ter minutagem de Premier League, vai ter aquela realidade, Premier League, aquele impacto, aquela experiência. Mas, pelo menos, isso vai servir. outra coisa que me conforta é ele é muito novo ainda. Então, não vai dar tempo do Steve Cooper estragar ele, né? Muito jovem ainda, uma carreira enorme pela frente, né? Então, depois que o Lava chegou, eu sabia, o André Santos vai ser rifado. André Santos emprestado aí para o Forrest, eu particularmente não gostei. Eu acho que se ele vai pro Porto, ele evoluir lá três anos em um.